Quer diversão? Se inscreva no nosso canal e ative o sininho. Lulu, será que vai ter o que aqui hoje gostoso? Ah, mantinha, não sei, mas tenho certeza que alguma coisa de gostoso. E se for macarrãozinho? Sinudos, nudos! Eu acho que não, eu acho que é papinha, porque macarrãozinho a mãe não faz na sua vasilha. Olá, amiguinhos, é isso mesmo. Hoje nós temos aqui, meninas, mais uma receita de papinha super gostosa para as nossas bonecas. Olha aí, amiguinhos, amiguinhos, amiguinhos de boneca. É, mas nem tem problema, porque eu sei que eu sou neném de verdade. Mas, gente, você aí, isso mesmo, você aqui bem no meio. Você não é nossa que ancha, só é nossa que ancha quem se inscreve aqui no nosso canal. Corre aqui então para se inscrever e já ativa o sininho para você ver tudo de legal que a gente faz aqui. Para a nossa receitinha de hoje, de papinha, eu vou precisar de um potinho. Pode ser qualquer potinho que vocês tenham em casa. Vou usar também creme branco, pode ser creme de cabelo, creme de corpo, algum creme que os seus pais não estejam usando mais. Mas sempre tem que pedir para algum adulto para ver se você pode usar. Eu vou colocar aqui uma, duas, três e quatro colheres de creme. Eu vou usar também um pouquinho de água, que é para diluir o meu corante. A primeira papinha vai ser de limão. Então, eu vou usar esse corante aqui, verde limão. Vou colocar algumas gotinhas do meu corante. Opa! Já está bom, porque vai ficar bem verdinho assim. E vai ficar super bonitinha essa papinha. Agora é só mexer. Eu vou despejar bem aqui no meu creme. E agora eu vou misturar bastante até pintar todo o creme de verde. Essa aqui vai ficar super verdinha e super bonitinha. Você tem que mexer bastante para misturar o corante e também para não ficar cheio de bolotinha. Olha só, ela dá umas bolotinhas. Mas você vai mexendo bem até tirar todas as bolotinhas. E ficar uma papinha super cremosa e facinho de dar para nossas babies. Sempre que eu dou papinha para as minhas meninas, depois eu dou algum tipo de líquido para elas. Suquinho, água, alguma coisa assim. Que é para não entupir o caninho delas e elas não estragarem nunca. Olha só essa cor. E também está super cremosa essa papinha. As meninas vão adorar essa papinha aqui porque está super gostosa. Primeira papinha pronta. Eu vou colocar no pratinho da minha baby. Eu vou colocar toda a papinha aqui no pratinho. Porque eu fiz a papinha que é suficiente para um dia só. Não vai sobrar para o dia seguinte. Então eu vou colocar tudo aqui. E vai ficar super gostoso. Hum, as meninas vão adorar. Agora eu vou preparar a segunda papinha. Vou colocar um pouco de creme. Três colheres de creme. Uma. Duas. Três. Vou colocar quatro colheres de creme. Prontinho. Um pouquinho de água. E a minha próxima papinha vai ser de uva. Super gostosinha. Hoje as papinhas são sobremesa. Vou colocar algumas gotinhas do meu corante violeta aqui na aguinha. Uma. Opa! Já está bom. Já tem várias gotinhas aqui. Vai ficar numa cor super legal. Vou balançar. E agora eu vou despejar bem aqui. Vou mexer bastante até pintar todo o creme. Incorporar tudo. A papinha ficar super cremosa. E sem pedacinhos. Essa papinha aqui eu não quero fazer com pedacinhos. Então eu vou fazer dessa forma para ficar super bonitinho. Olha só como está ficando um lilaizinho meio roxinho. Bem legal. Essa papinha de uva aqui está super fácil de fazer. Você pode fazer também com corante de canetinha. Eu já ensinei a fazer aqui no canal. Eu vou deixar aqui nos cards. E na descrição do vídeo como se faz corante com canetinha. Olha só que super fofo. Ah! Essa aqui ficou tão bonitinha. Eu não sei como ficou mais bonita. Se foi a de limão ou essa aqui de uva. As duas ficaram muito bonitinhas. Super cremosas. E vão descer super fácil no caninho das meninas. E elas vão adorar essa papinha. Vou pegar aqui o meu pratinho. E vou colocar aqui toda a papinha de uva. Hum! Olha só que delícia. Essa papinha também está super bonita. Super cremosa. Uma papinha para a Lulu. Com uma colher. E uma papinha para a Amandinha. Com uma colher. Eu vou dar esse suquinho de morango aqui. Que eu fiz para as meninas. Que é para não entupir o caninho delas. Como eu falei. Eu sempre dou algum líquido. Suquinho. Água. Leite. Para não entupir o caninho delas. E elas ficarem sempre saudáveis. Vamos lá meninas. Vamos experimentar. A primeira a experimentar vai ser a Lulu. Ah! O que vocês estão me joiando aqui antes? Isso nem é novidade. A mamãe vai puxar saco das minhas irmãs. Ah! Essa Amandinha já fala que você puxou saco mamãe. Ah! Não é isso Lulu. É que cada uma come um pouquinho primeiro. Vem Lulu. Mamãe é gostoso. Mas eu prefiro macarrãozinho. Ah! Lulu. Vamos lá. Papar tudinho. Hum! 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 Mamãe. Meu biquinho está sujo. Não tem problema não Lulu. Depois a mamãe limpa. Hum! 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 Muito gostoso. Mamãe de uvinha. Né? Isso Lulu. De uvinha. Hum! 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 Como é bom? Deixa a mamãe te dar um pouquinho de suco. Tá bom. Pra não gagar, né? É. Pra não gasgar também. Hum! Hum! Adoro o chuquinho. Hum! 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 Chuquinho é sempre bom, mamãe. Vamos continuar comendo, Lulu. Tá bom, mamãe. Que ele continue comendo. Hum! Hum! Como é bom, papá. Papá é bom pra ficar fortinha, Lulu. Hum! Eu sei, mamãe. Eu quero ficar fortinha, mamãe. Isso. Pra poder não ficar dodói. Hum! Hum! Eu nem gosto de ficar dodói, mamãe. Eu sei, Lulu. Hum! Hum! Que gostoso. Um pouquinho de suco, mamãe. Tá bom, mamãe. A gente dá um pouquinho mais de suco. Toma. Hum! Um suquinho é bom. Hum! Um doi suquinho, mãe. Hum! Que gostoso, mamãe. É, muito gostoso, Lulu. Vamos continuar comendo. Hum! Mamãe! Oi, Lulu. Eu tive uma ideia. Qual, Lulu? Você pode dar o papadinho agora pra mamadinha. É? Mas por que, Lulu? Ah, porque eu tenho um pouquinho caixada de comer. Hum! Lulu, não pode deixar comida no pratinho. Só mais um pouquinho, tá bom, Lulu? Tá bom, mamãe. Deixa mais um pouquinho. Então, vamos lá. Hum! Um delícia, mamãe. Deixa um pouquinho de suco de suco. Hum! Hum! Só mais um pouquinho. É sempre bom, mamãe. Hum! Um pouquinho. Só eu gosto. Hum! Que delícia, mamãe. Vem cá, Lulu. Vamos limpar esse biquinho. Tá, mamãe. Tem que limpar o meu biquinho, né? Tem sim, Lulu. Tem que limpar o seu biquinho pra não ficar sujinho. Abre o boquinho. Ah, ponto, mamãe. Agora tá super limpinho, mamãe. Tá, Lulu. Super limpinho. Mas olha, espera a mandinha acabar de papar pra você poder brincar com as suas irmãs. Que aí vocês vão juntas, tá bom, Lulu? Tá bom, mamãe. Pronto. Vem, Amandinha. É a sua vez. Caramba, mamãe. Eu tô preparada. Manda a barja, hein? Isso, Amandinha. Manda a brasa. Hum! Hum! Como é bom, papá, mamãe. Hum! Ai, papá é sempre bom. E esse tá muito gostoso, né? Esse tá muito gostoso, mamãe. Amandinha, não tá na hora de tagarelar, Amandinha. Tá na hora de papar. Mas, mamãe, eu faço os dois juntos. Isso eu sei, Amandinha. Você tagarela, fala, faz tudo ao mesmo tempo, né? É, caramba, mamãe. Shape, shape. Hum! Vamos lá. Bocão. Hum! Que delícia, mamãe. Papá é sempre bom. Hum! Eu adoro um papadinho. Eu sei que você adora, Amandinha. Fica quietinho e come, minha filha. Hum! 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 Que gostoso de mamãe. Você gostou? Tão caprichando na colherada. A mamãe tá com um pouquinho de pressa. A mamãe tem que lavar a roupa. Senão, o sol vai embora. Ah, atendi, mamãe. Senão... Hum! Sol vai embora, né, mamãe? Isso, Amandinha. O sol vai embora e a mamãe não consegue lavar nada. Ah, atendi, mamãe. Hum! Hum! Como é bom, papá, mamãe. É, eu sei. Hum! Mamãe, me dá um pouco de chuco? Vou te dar, Amandinha. Pera aí. Toma, bebe. Hum! Hum! Chuquinha é bom, chuquinha é bom. Gostei, mamãe. Então, vamos lá, Amandinha. Comendo tudo, hein? Hum! 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 Como é bom, papá. Hum! 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 Tudinha, Amandinha. Eu já, Amandinha, pode ficar... Hum! Despreocupada, mamãe, que eu papo tudo. Hum! Hum! Ai, que gostoso, mamãe. Hum! Papá é muito bom. Hum! Hum! Isso, Amandinha, quase acabando. Eu tô vendo, mamãe, que eu só vou ficar no peso isso, né? Hum! Hum! Já tá acabando meu papai, eu vou ficar no peso isso. Não, Amandinha. Olha, última colherzinha. Abre o bocão. Hum! Mamãe, não deixa eu cair, não. Pode deixar, Amandinha. Não vou deixar cair, não. Hum! Tava gotoso. Ah, mas é só peso isso que eu tenho. Tenho que deixar um pouquinho de papinha, um pouquinho de chuco. Amandinha, não seja assim, Amandinha. Tá bom, mamãe. Eu não vou achar assim, não. Eu vou achar quieta, né? Isso, a criança quietinha. Agora, por que isso ali pode me zule, né, mamãe? E tá um pouquinho suja, Amandinha. Ah, mamãe, tá bom, então. Olha, agora você pode brincar com suas irmãs, Amandinha. Ai, gente, deixa eu ver aqui uma coisa. Já tem gente rapando fora do meu vídeo sem dar like? Não pode, tem que dar like aqui. E, amiguinhos, compartilha este vídeo com todos os seus amigos. Pra todo mundo ver que eu sou Juiú da neném de verdade. Baby, a leve, a mandinho, o nenenzinho da mamãe. Um beijo. Até o próximo vídeo. Hoje tem papinha. Ah, minhas crianças, vocês chegaram. Hoje a minha mamãe vai fazer uma papinha assim, maravilhosa, de gostosa. E é o melhor de tudo, é que minhas irmãs estão todas mimindo. Então, isso quer dizer que eu vou papar tudo sozinha. Amanda, Amanda. O que é isso? O que é que eu tô ouvindo? Amandinha, Amandinha. Ah, Pima Molanguinho, você chegou em uma ótima hora. Choque não, né? Você chegou em uma ótima hora, Pima. É mesmo? Por quê? Vai ter uma brincadeira muito legal? Não, Pima. Então, por acaso, nós vamos viajar? Não, Prima, nós não vamos viajar, não. Então, por que eu cheguei em uma ótima hora? Porque hoje tem papá. Ah, tá. Mas na minha casa todo dia tem papá. Então, por que você não me convida, Pima, pra ir pra sua casa comer seu papá? Ah, não sei. Aparece lá a qualquer hora. Ah, então tá bom. Ah, agora sim eu já gostei, né? Se me convidou pra papar na casa dela... Ei! Você iria do outro lado. Você também podia me convidar pra papar na sua casa, né? Ah, se você quer que eu vá papar na sua casa, já deixa aqui muito like, hein? Que se a mamãe ver que tem muito like, ela me bota lá no correio e bota eu pra sua casa. Ai, você vê se pode, né? Que é só chamadinha mesmo. Então, olha só. A mamãe hoje vai fazer papinha muito gostosa de machão verde e de machão. Ah, que legal. Ah, que legal. Eu adoro papinha. Eu sei, né? Você sempre vem pra casa filhar a nossa boia. Olá, amiguinhos! Pra nossa brincadeira de hoje, nós vamos precisar de alguns ingredientes. Eu vou usar esse liquidificador aqui. Que funciona de verdade. Mas se você não tiver, não tem problema. Você pode misturar com uma colher. Vou usar também um pouco de creme branco. Pode ser creme de cabelo, creme de corpo. Qualquer creme que você tem em casa e que a mamãe ou papai deixem você usar. Tá bom? Não pode pegar sem antes pedir pra mamãe e pro papai. Vou usar também corante alimentício verde. Pra fazer a papinha de maçã verde. E o rosinha pra fazer a papinha de maçã. Eu tenho esses dois potinhos aqui super fofinhos. Que são em formato de maçãzinha. A gente abre assim. Olha que bonitinho. Tem aqui também uma folhinha. Mas se você não tiver esse, você pode usar qualquer potinho que você tenha nessa casa. Opa! Esse aqui é bem bonitinho. E vai ser o tamanho certinho da papinha das minhas babies. Vou precisar também de um pouco de água. E duas colherzinhas super fofas pras meninas comerem. Um pouco de água. Assim já está bom. Eu vou colocar uma colher bem cheia do meu creme. Prontinho. Porque eu quero que a papinha fique um pouquinho molinha. Pra ficar fácil de descer no caninho das meninas. Eu vou usar esse aqui pra fazer a papinha de maçã verde. Eu vou fazer um verdinho clarinho. Então eu vou colocar bem pouquinho. Opa! Uma gotinha já está bom. Pronto. Agora é só fechar aqui. E vamos bater. Uau! Que linda! Olha que cor verdinha super fofa. É um verdinho bem clarinho. E essa papinha vai ficar super molinha. E muito fácil de descer no caninho da minha amandinha. Porque a minha baby moranguinho não tem caninho. Ela só finge que come. Mas a amandinha ela come de verdade. Hum! Eu acho que já está super deliciosa. Olha como está ficando cremosa essa papinha. Prontinho. Vou desligar aqui. E eu tenho certeza que está ótima. Vou abrir aqui a tampa da minha maçãzinha. E vou colocar. Olha que papinha gostosa que as meninas vão comer. Ela está bem cremosa. Mas também está líquida o suficiente para descer tudo no caninho. E não ficar agarrado. Essa é a primeira papinha de maçã verde. Olha que bonitinha que ela ficou no potinho. Agora eu vou fazer a segunda papinha que é de maçã. Segunda papinha de maçãzinha. Vou colocar aqui a aguinha. Uma colher do nosso creme branco. Uma colherzinha já está bom. E agora eu vou colocar um pouquinho do meu corante alimentício rosa. Porque para ficar igual a casquinha da maçã. É vermelhinha. Mas a papinha fica rosa. Olha que delícia, hein? Vai ficar muito boa essa papinha. Uau, que rosa lindo. Essa papinha também vai ficar super bonitinha. Gostosa e também cremosa. Para ser muito fácil para descer no caninho da minha amandinha. Que rosa incrível. E está muito cremosa também. Vamos ver aqui se está mesmo muito cremosa. Uau, está linda. Essa papinha de maçã também vai fazer muito sucesso com as meninas. Já está prontinha. E vamos ver. Será que ela está bem cremosinha? Igual a outra papinha? Eu acho que está, hein? Vamos ver. Uau, olha que coisa linda. Super cremosa. E super bonitinha a cor. Olha que delícia. As meninas vão adorar. Vou colocar a tampinha. Olha como ficou tão fofinha essa papinha. Amandinha, hoje você vai ser a primeira. Nossa, mas vai até chover. Eu quero achar aí mesmo, mamãe. Tá bom, Amandinha. Vamos lá. Papinha de maçã verde. Muito delícia. Ixi, mamãe, muito delícia que eu gosto. Ai, então eu não sei, Amandinha. Olha só como está cremosa. Hum, que é moja eu adoro mais. Mas você adora de qualquer maneira, né, Amanda? Sim, mamãe. Hum, que bom. Mais um bocão. Hum, muito delícia, mamãe. Mais, mais, mais. Toma. Ai, que gostoso mesmo. Mais um pouco. Hum, mamãe, está muito bom. Eu sei, Amandinha. A mamãe fez com muito carinho. Ah, mas eu já sabia, mamãe. Hum, mais, mamãe, manda mais. Estou mandando, Amandinha. Hum, hum, eu mando o baja. Ha, 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 manda. Você é terrível, né, Amandinha? Cara, eu tenho cheio de comer tudo. Hum, hum, hum. Ah, como é bom, papá. Muito bom, né? Hum, adoro papá, mamãe. Tá bom, Amandinha. Estou comendo todinho, sem falar. Hum, mas mamãe, eu preciso de me comunicar com as minhas crianças. Não, Amandinha, não precisa, não. Ó, eles estão quietinho vendo você papar. Ah, entendeu. Então, eles estão quietinho, né? Então, estão quietinho vendo você papar. Hum, hum, que gostoso. É muito bom, né? É sim, Amandinha. É muito bom. Toma, bocão. Hum, como é bom papá lutar bucho, né? Mamãe. Oi, Amandinha. Já papinha, tá muito contato. Mamãe, me dá ela assim, na boquinha. Eu já tô te dando na boquinha. Maravilhão do Axi. Ai, Amanda, você só inventa história, né? Mas mamãe é muito gostoso. Tá bom. Toma, solhuda. Hum, hum, hum. Ai, que desce. Hum, 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 hum. Ai, a minha Amandinha é tão olhuda que nem espera pra comer na colherzinha. Quer comer direto assim, né, Amanda? É, mamãe. Hum, hum, hum. Mamãe, tá igual um milkshake. Tá igual um milkshake, Amandinha? Tá, mamãe. Tá muito gostosa, porque essa papinha é doxinha. Mas essa aqui é de maçã verde. Mas tá doxinha, mamãe. Então tá, Amandinha, toma. Hum, como eu gosto. Hum, hum, hum. Ai, como eu me dou bem. Hum, hum. Ai, mamãe. Lotei o buço. Ainda bem, né, Amandinha? Mas eu lotei. Oh, mamãe, falta o outro. Não, Amandinha. Agora ver a sua prima moranguinho. Olha, prima moranguinho. Ai, tia, muito obrigada. Eu adoro vir aqui quando tem papinha. Ah, mas quem não adora vir aqui quando tem papinha? Até as crianças de casa, né? Isso que eu já sabia. Ah, prima. Você vai saborear hoje uma papinha muito gostosa. Eu sei, tia. É essa papinha de maçã, né? Isso, prima. Você vai adorar. Abre a boquinha. Hum, hum. Que gostoso, minha tia. É, muito bom, né? Hum, muito bom, tia. Muito obrigada. Mais um pouquinho, prima. Mais um pouquinho, tia. Hum, hum. Prima, o que sua mãe faz gostoso na sua casa? Conta pra gente. Ah, na minha casa, a mamãe faz pipoca. Ah, pipoca é muito bom. Mas o que ela faz? Ah, ela também faz picolé. Ah, eu adoro picolé. E tá muito calor, né, prima? Tá, tia, mas ontem a minha mamãe fez sabe o quê? O quê, prima? Ela fez um bolo de chocolate. Ah, bolo de chocolate eu também adoro. Que bom, prima. Vamos continuar comendo. Hum, hum, hum. Que delícia, tia. Tô gostando muito do seu papá. Ah, que bom. Ah, tá gostando muito do papá, né? Isso aí já é mamota, tia. Pra voltar amanhã. Hum, tá muito bom, tia. Ah, tia sabe. A tia fez com todo carinho. Hum, muito bom. Tia. Que foi, prima? Eu já tô com barriga cheia. Ah, tá. Porque você não come muito, né, prima? Não, tia. E quando eu saí de casa, a minha mamãe me deu o Nescau. Ah, entendi. Então tá bom, prima. Eu vou deixar aqui. Quando você voltar outro dia, você come, tá certo? Tá certo. Eu como outro dia. Amandinha, que foi que vocês estão me joiando? Vocês já acham assim, por acaso, que eu vou pedir pra comer? Mamãe, deixa eu comer, deixa eu comer. Ah, mas eu não sei por que isso nem me assusta, né, Amandinha? Caso que não, mamãe. Isso nem te assusta, né? Que você conhece assim que eu tenho dois estômagos, né? Não, Amandinha. Eu sei que você é zuiuda. Dois estômagos não. Vamos lá. Mamãe, essa aqui também tá muito boa, né? É de machanjinha, né? É, só que essa aqui não é maçã verde. É a maçã comum, aquela com a cachquinha vermelha. Ah, por isso que ficou rosa, né, mamãe? Isso, Amandinha. Por isso que ficou rosa. Abre o bocão. Hum, que gostoso, mamãe. Eu adoro, mamãe. Eu acho de lixa. Eu sei que você adora. Hum, ai, que bom, que bom. Quero mais, mamãe, quero mais. Toma, toma mais. Hum. E aí, Pima, você gostou do papai da mamãe? Gostei, Amandinha. Mas você tá com a boca toda chosa, Pima. Ai, ô, tia. Deixa a tia limpar, prima. A tia esqueceu de limpar sua boquinha. Ah, tá bom, tia. E senão vai dar formiga na minha boquinha, né? Isso, vai dar formiga. Não pode. Prontinho. Tá tudo limpinho agora, prima. Você gostou do papai da minha mamãe, né? Eu gostei, sim, Amandinha. Por quê? Ah, é porque só hoje que ela fez papai bom. Não é, que acha? Não é, que acha? Mas como assim, Amandinha? Toda vez que eu venho aqui, o papai é bom. Não, mas a mamãe agora só tá fazendo papai ruim. É melhor você nem voltar aqui, porque senão você pode até ter uma dor de barriga. Não é isso que acha que é verdade, né? O papai da mamãe só tá fazendo papai ruim. Ah, entendi. Então eu não posso ter dor de barriga, né, Amandinha? Pode ir sim, mas eu até vou xerrar pra fora e não esperar nem pra comer na zanta. Ah, entendi. Então eu vou rapar fora, né, que acha? Porque eu não gosto de papai ruim e nem quero ficar com dor de barriga. Tchau, Amandinha. Até mais. Tchau. Olha, eu te vejo lá na sua casa quando sua mãe fizer bom chocolate, hein? Tá bom, Amandinha. Eu te vejo lá. Tchau. Tchau. Não volta não, hein? Que daqui a pouco vai ter pizza. Mas eu não posso deixar isso. Como que eu vou deixar assim? Uma que ancha vir na minha casa lá e outra buço. Já basta que a mamãe tem uns calenta que ancha. Tem a Zuzuba, tem a Mel, tem a Laulinha, tem a Bel, tem também a Nath. Tem eu, mas eu quase não como Eu como só pouquinho Quase não como mesmo Tem a Lilio, tem a Yumi Tem a Mônica, a Bubu É tanta que eu acho que eu fico até desesperada Mas, gente Você aí Isso mesmo, não vai errar por fora do nosso vídeo Sem dar like não, hein Tem que dar like aqui E um beijo pra vocês, amiguinhos Até o próximo vídeo Tchauzinho